O encontro foi realizado no Centro Comunitário São Francisco de Assis, em Chopinzinho. Teve apresentações culturais, palestras, além de outras dinâmicas que envolveram os mais de 200 participantes, entre docentes e discentes da rede estadual de ensino. Sete colégios do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco possuem o curso de formação de docentes. Todos foram convidados para o evento. Por que do evento? O evento é uma forma de a gente mostrar o curso de formação de docentes, mostrar a importância desse curso, fazer com que os alunos conheçam o curso de outro município, se conheçam, tenham essa socialização. Um dia para trocar conhecimento. Quando a gente faz um evento como esse, entra o conhecimento formal, acadêmico, dentro dessa dinâmica, mas eu vejo assim que acima de tudo é a socialização, é você mostrar que você pode fazer, é você conhecer outras pessoas, é você ver que a sua realidade, ela é diferente do outro, porém, elas se somam. E a troca de experiências, acho que o mais importante é a troca de experiências. O primeiro encontro do curso de formação de docentes mostrou ainda, lecionar também é a arte de se reinventar todos os dias. A necessidade do professor estar se reinventando todos os dias. E a cada aula que ele constrói, a cada aula que ele ministra em sua sala, ele se reconstrói dentro da sua prática. Então, a reflexão sobre a ação. Então, esse encontro hoje é a parada e diz assim, vamos refletir sobre a nossa ação. Que futuro queremos amanhã para os nossos alunos? Durante o encontro, também foi falado sobre o livro de boas práticas, que será disponibilizado por e-mail a todos os estudantes e colégios. Ele está em forma de e-book, porque ainda não conseguimos fazer a impressão. E vai circular para todos. Vamos passar para os e-mails dos colégios, para os contatos dos alunos. Enfim, nós queremos mostrar o ótimo trabalho que o curso vem desenvolvendo em nível de núcleo regional de educação. E o que é uma boa prática? Boa prática é o professor criativo, o professor proativo. É aquele professor que se preocupa com o aprendizado do aluno. Mas aquele aprendizado que ele possa exercer depois enquanto cidadão. Na formação de docentes, enquanto professores de educação infantil e anos iniciais. O livro surgiu pela necessidade e demanda da educação profissional. Esse é um trabalho que foi muito bem pensado, que se iniciou lá no mês de fevereiro. Onde nós utilizamos algumas ferramentas de gestão da qualidade, que é o brainstorming. Onde levantamos os principais desafios que o coordenador de curso enfrenta. E baseado nisso, a gente fez uma análise, SOT, ou uma análise que a gente chama de matriz fofa. E levantamos as principais oportunidades, as ameaças, os pontos fortes que cada colégio tinha e também seus pontos fracos. E baseado nisso, todos apontaram como referência às boas práticas que as escolas realizam. E baseado nisso, pois a gente fez uma análise que a gente tem.